No campo de batalha vejo ação Calvazem punho, coração a milhão Malinhade tiram sem hesitação Estratégia traçada, coragem no olhar Noite em dia sempre é luta Explosões no ar Gritos ao vento União não sai de seu momento Sangue no chão Sem compaixão Lemos caído Em união Atena lento Atena lento Atena lento A fluir E seco a rugir Na sonda é se esconder Pronto para bater Explosões no ar Gritos ao vento Tu pulou e não sai de seu momento Atena lento Atena a fluir Instinto a rugir Na sombra se esconder Pronto para o abater Explosões no ar Gritos ao vento Tu pulou e não sai de seu momento Atena lento Atena lento Atena lento Atena lento Pronto para o abater Pronto para o abater Pronto para o abater Instinto a rugir Na sombra se esconder Pronto para o abater Pronto para o abater Pronto para o abater Pronto para o abater Explosões do ar e do salsento O meu nosso site é o momento 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 O meu nosso site é o momento Sangue no chão Sem compaixão Em mãos caído O meu nosso site é o momento É o momento O meu nosso site é o momento Explosões do ar e do salsento O meu nosso site é o momento É o momento O meu nosso site 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 é o momento